Treze anos depois, chegou a hora de encerrar a missão. O primeiro avião com militares das Forças Armadas vindos do Haiti aterrissou no Brasil no último fim de semana. Ao todo, retornaram ao país 204 integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. As tropas garantiram as obras e os reparos necessários para que o país pudesse começar uma nova vida. Como eu já disse, desobstruíram estradas, desobstruíram ruas, cavaram poços para prover água com a população, retiraram escombros das ruas, desobstruíram ruas, ajudaram na distribuição de medicamentos e alimentos para a população. Até o final de setembro, 90% da tropa já terá voltado ao Brasil. A etapa final de desmobilização será concluída em 15 de outubro, quando será encerrada a repatriação de pessoal e de material. Nos treze anos de atuação, 37.500 militares brasileiros passaram pela missão de paz no Haiti. O objetivo era levar segurança e estabilidade ao povo haitiano após um período de insurgência que contou com a renúncia do presidente Jean-Baptiste Aristide. Em janeiro de 2010, novamente a estabilidade no Haiti ficou abalada, dessa vez por conta do terremoto que atingiu o país e, segundo estimativas, deixou cerca de 200 mil mortos. Naquela época, a missão de paz ganhou também o sentido de ajuda humanitária com ações sociais. Com o decorrer do tempo, os militares brasileiros não só ajudaram a reconstruir o país caribenho, como também ganharam a confiança do povo haitiano.